Música 2. Qualidade Eu brinco que a alimentação tem que ser o seguinte, a regra do 80-20, que tem várias teorias do 80-20. Então, 80% vegetal e 20% de origem animal e industrializado, vamos dizer assim. Então, vamos entender isso aqui, essa qualidade. Vou fazer um desenho para vocês aqui. Vamos botar aqui em cima, vamos imaginar um estômago. Como eu comentei, aquela ideia do denso, sutil, matéria, energia, eles estão sempre juntos. Eles só estão um pouco mais, é a energia com uma característica mais densa ou mais sutil, mas elas estão andando junto. Olha só, quando eu pego um alimento natural, vegetal, então esse alimento que você consumiu, ele tem a estrutura do alimento e dentro dele ele tem uma energia. Então, essa energia, energia, lembra do quadro? Função, função, calor. Então, essa energia, ela faz o quê? Ela sobe, porque ela é mais sutil e ela mantém o seu corpo funcionando. E aquele alimento que é mais denso, ele desce para continuar o processo de absorção de mais energia até ele ser eliminado. Então, é aquela assim, que nem hoje você tem, por exemplo, farinha, açúcar, os alimentos estilizados, aí a pessoa, o refrigerante. Num conceito geral, aí a pessoa vai dando, porque é rico, bota aquelas substâncias que são canceristas, que fazem mal. Calma, lembra que o objetivo do curso aqui é de uma forma de linguagem simples, intuitiva. Se esse alimento é processado, é insutilizado, ele perdeu o quê? Ele perdeu essa energia. Se ele perdeu essa energia e você consome esse alimento, de onde que vai tirar essa energia? Quem você acha que vai ter que dar energia para processar esse alimento? Corpo. Então, é como se você tirasse energia do corpo. Então, por isso que debilita a sua saúde, diminui a sua saúde, porque você começa a tirar uma energia que ela faz o seu corpo funcionar. Então, de uma forma muito simples, é por isso que você evita esses alimentos processados, estilizados. Não que eles vão fazer mal para você. Que nem você dizer que a criança vai tomar refrigerante e vai fazer mal, para a refrigerante faz mal. Não, você entenda assim, que esse alimento, ele não tem essa energia. Então, por isso que eu botei a regra do 80-20. Porque é real também você não consumir esses alimentos no dia a dia. Mas que você entendendo aquela teoria do equilíbrio, então que você faça as compensações. Então, quando você consumir esses alimentos, se preocupe com os outros alimentos naturais que você consumiu. Entendeu? Por exemplo, já pegou um gengibre? Se você, quando você coloca o gengibre e deixar um tempo, ele cresce de novo. Então, o alimento, você vê que o alimento natural, ele tem aquela energia, né? Então, ele consegue. Então, imagina quando você coloca isso dentro do seu corpo. Então, ele é energia, é função, é calor. Ele aquece seu corpo. Ok? Continuando. Agora, eu vou na variedade. Dentro da roda, ele tem os tipos de alimentos. Então, esse entendimento, você tem que olhar para ela de dentro para fora. Então, no livrinho, na página de alimentação, tem lá esses tipos de alimentos. Mas, eu vou colocá-los aqui naquele mesmo conceito, naquele quadrinho. Eu gosto de usar aquele quadro de opostos, tá? De comparação. Olha só que legal. Eu tenho aqui os alimentos. Por exemplo, ó. Semente. Raiz. Tá? Cereais. E os alimentos de origem, vamos botar aqui, animal. Tá? Animal. Vamos botar aqui, animal. E desse lado aqui, eu vou ter, por exemplo, aqui, as leguminosas, os legumes, os vegetais e as frutas. Tá? Olha só que interessante. Eu botei do lado aqui, os alimentos que são mais quentes. São alimentos que produzem mais calor. E esse lado aqui, são os alimentos mais frios. Eles são mais frios e ele umedece o corpo. Ó. Umedece. E esse aqui, aquece. Olha só que interessante. Aí você vê, por exemplo, assim, a moda, por exemplo, a pessoa, batata e frango. Então, por exemplo, assim, ó. A batata. Ou batata e carne, que seja. Ela é uma raiz. Ela tá do lado dos alimentos que aquece. A carne é o alimento que aquece. E a pessoa, ela tá acima do peso, ela tem umidade. Então, ela vai emagrecer. Legal. Ah, então eu vou fazer isso, Vinícius. Sim. Só que se você esquecer os alimentos, essa pessoa, ela pode estar a emagrecer. Fica bonito na foto, na hora de postar. Mas como que será essa pessoa? Lembra que eu dei o exemplo, aquela vida do corredor, que o cara, ele era mais quente e resolve fazer corrida e fica mais agitado. A mesma coisa no alimento. Essa pessoa também, em casa, as pessoas vão sentir diferença. Ela vai ficar também com os sentimentos também mais fortes. Então, por isso que você não pode escolher um outro. Você tem que saber a sua natureza pra você equilibrar. Essa relação do quente e do frio. Então, isso aqui são os alimentos. Então, você tem dentro da roda os tipos de alimentos. Então, quando eu coloco no meu prato, eu tenho que pensar, por exemplo, eu tenho uma raiz, eu tenho um cereal, eu tenho uma leguminosa, eu tenho um vegetal, eu tenho uma semente. Ah, eu vou botar uma carne, um ovo, um alimento de origem animal. Ah, tem um alimento processado? Sim, por que não um pastelzinho de vez em quando? Vai fazer mal pra você. E aí, a fruta, por exemplo, no meio das refeições, que no dia, vamos dizer, o prato, não precisa ser o prato da hora do almoço, mas o prato do dia, que você se preocupa em passar por todos esses tipos de alimentos. Porque cada um dos alimentos, você vê aqui, só nessa comparação entre eles, já existe uma relação de calor e frio, né? De aquecer e umedecer. Então, cada um dos alimentos, ele tem uma função. A diferença é como você vai usar, a hora de usar os alimentos. Então, o dia que você está mais agitado, mais quente, talvez seja mais interessante você consumir verduras, frutas, pra que te dê uma acalmada. Lembrem, isso aí a gente vai aprofundando depois. Em outros encontros, a gente vai tentando deixar um pouco mais claro.